Municípios com altos índices de crimes violentos e homicídios podem receber recursos para ações de segurança pública. Os projetos devem ser enviados até o dia 28 de junho. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Priscila Machado tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. O total de recursos do programa é de mais de 44 milhões de reais. Quem tem os detalhes é o Guilherme Leonardo, assessor da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Que tipo de ações em segurança pública podem ser financiadas? Bom, em primeiro lugar é importante frisar que é fundamental a consulta ao edital que está disponibilizado na internet e que descreve todas essas ações, que são basicamente de dois tipos. Primeiro, o apoio à implementação de políticas sociais relacionadas à violência e à criminalidade. E o segundo, ao fortalecimento institucional dos órgãos de segurança pública municipais. Quando a gente fala de políticas sociais, a gente fala, por exemplo, de ações voltadas a grupos de risco, a grupos que têm uma maior vulnerabilidade, seja por questão étnico, racial, sexual, de gênero, enfim, pelas diversas questões. E quando nós falamos de fortalecimento institucional, nós falamos em apoio às guardas municipais, às secretarias municipais de segurança pública, aos conselhos e aos fóruns que contam com a participação da sociedade civil. Então, são diversas ações que são possíveis de utilização desses recursos. Agora, todo município pode apresentar esses projetos? É importante que se percebam todos os critérios que estão descritos no edital, mas há uma série de critérios que qualificam os municípios entre aqueles que são preferenciais, que possuem um índice maior de criminalidade, que, portanto, têm prioridade no recebimento de recursos, entre aqueles que possuem já políticas voltadas aos grupos de risco, entre diversos outros que estão explicitados lá. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o prazo para esses municípios apresentarem os projetos termina no dia 28 de junho. Mais informações no site do Ministério da Justiça. Mais informações no site do Ministério da Justiça. Música